E agora nós vamos conhecer a história de uma atleta aqui de Três Lagoas, ela foi campeã suma-tugrossense no atletismo, ela ficou entre os top 10 no cenário nacional e no último final de semana para fechar o ano de 2020 conseguiu bater o recorde nos mil metros, 3 minutos e 29 segundos ela correu. Que menina incrível e eu fui conferir aí essa história de perto e você confere a partir de agora. Elas são jovens e foi só ligar a câmera, pronto, sorriso espontâneo, achando graça de tudo. Trabalho difícil mesmo é para o técnico Reinaldo conter essa explosão de hormônios que aflora na juventude. Já contamos a história dessas meninas que fazem parte da equipe da Sejuvel de Três Lagoas. São jovens que enfrentaram dificuldades para representar Três Lagoas nas competições regionais e nacionais e elas têm dado conta do recado, viu, conquistando o mais alto topo do pódio. No último final de semana, na prova de atletismo do estado, veio a surpresa. Ana Laura Corteiro, de 15 anos, quebrou o recorde na prova dos mil metros com o tempo de 3 minutos e 29 segundos. E que surpresa boa! Bom, foi uma surpresa em tanto para mim, eu não esperava. Até então, quando eu soube, eu fiquei muito surpresa, muito feliz. São meninas que trocaram a brincadeira pelo treinamento e é aqui no estádio da Adem, sem muita estrutura, que as estrelas delas brilharam. Como aquele ditado popular, é no pequeno frasco que estão os melhores perfumes, é aqui nessa pista que nasceu a recordista dos mil metros. E foi neste cenário que a estrela dessa jovem começou a brilhar. O técnico lembra de todas as dificuldades que enfrentaram neste ano e hoje as jovens nos enchem de orgulho por representar nossa cidade. Com certeza, a dificuldade foi bem grande esse ano, com essa pandemia, nos atrapalhou bastante, não só a gente aqui na pista, como muita gente. Atrapalhou bastante em questão de treinamento, então a gente ficou praticamente três meses, quatro meses totalmente, praticamente isolado com as meninas. A partir de final de julho para agosto, que a gente começou praticamente o início de treinamento com elas, o retorno com elas. Iniciamos um trabalho em janeiro, fevereiro, com elas já avisando as competições, infelizmente paramos. E agora, nesse período, já começamos o trabalho forte, já avisando esses campeonatos brasileiros que viriam para a gente disputar com elas. Ana Laura conquistou o título sul-matogrossense no campeonato nacional, ficou entre as dez melhores do Brasil e agora é detentora do recorde nos mil metros. Com um tempo de três minutos e vinte e nove segundos, a atleta foi ranqueada em sexto lugar no ranking nacional. Bom, eu não imaginaria, né? Creio que tudo isso foi permissão de Deus e também pelas pessoas que Deus colocaram na minha vida. Também, se não fosse pelo meu técnico, né, Reinaldo, ter me ajudado, eu creio que eu não estaria onde que eu estou agora. Para Ana Laura, dois mil e vinte foi um ano excepcional. O final agora é aliviar nos treinos para evitar contusões e focar em 2021, quando o atleta entra para a categoria dos dezesseis anos. Não, temos que manter o foco, né, porque ano que vem as competições vão ser tudo atrás da outra. Hoje, Ana Laura Cordeiro traz muitas alegrias no esporte para Três Lagoas, mas o futuro tem todo o potencial para representar o Brasil. É, com a Aninha, a gente já vinha já nessa expectativa, né, com ela, que ela já vem trabalhando há dois, três anos com ela, então a gente vê a vontade e a evolução que ela vem fazendo nos treinos. Deu uma menina muito esforçada, menina muito dedicada, menina que tem coragem nos treinamentos, então você vê e tira através dos treinos, você começa a ver como ela vai se comportar em uma competição de alto rendimento, vamos dizer assim. E por ela ser uma menina muito forte, menina muito raçuda, vamos dizer assim, né, menina que realmente tem vontade, então a confiança que a gente tinha sobre ela era muito grande, né, esse resultado a gente já estava mais ou menos esperando, uns por que da vitória dela, né, no campeonato estadual, por ser a idade dela, né, competir com meninas da idade dela nesta competição, mas com certeza a satisfação maior, né, foi o recorde, né, na última prova do dia também, a última prova do ano para ela, ela nos premiou, né, não só com a medalha de primeiro lugar para o nosso Plato de Tralagos, mas um recorde, né, porque a medalha, tudo bem, agora o recorde vai persistir por muitos anos aí que a gente espera.